Qual o papel da cooperação regional para o desenvolvimento da Amazônia? Então, a Amazônia na realidade é uma área extremamente grande, e a maior amazônia que se tem em todos os países do Norte e da América do Sul. As formações robustas são vitais para que a gente possa desenvolver essa região, promover a inclusão social, a geração de renda, a partir de produtos e processos do coração da floresta. O número de cientistas e pesquisadores que nós temos na região hoje é extremamente reduzido para as necessidades regionais. Portanto, a cooperação científica na Amazônia é de tal importância, não só do Brasil com os demais países amazônicos, mas também a cooperação interna, a cooperação nacional para que a gente possa capacitar pessoal em todas as áreas do conhecimento para a região amazônica. Esse processo de capacitação de pessoal tem que vir acompanhado com políticas claras para fixação dos recursos humanos na região. Fixação de recursos humanos na região significa abrir concursos para que a gente possa estruturar principalmente aquelas áreas que a gente ainda não tem pessoal qualificado na região ou não tem grupos de pesquisas capazes de contribuir com a formação de pessoal na região. Por exemplo, faltam cursos de doutorado na região em pelo menos umas 20 áreas do conhecimento que são vitais para a Amazônia. Por exemplo, engenharia naval, museologia, imunologia, farmacologia, entre outros. Portanto, nós temos que, a partir dos processos de cooperação, viabilizar a capacitação e a partir do pessoal capacitado fixar isso em grupos de pesquisa na região para poder alavancar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.